Ai ai, como é legal viver no mundo do Natal! Eu vou encontrar o Papai Noel por agora! Ele deve estar em algum lugar por aqui! Eu vou encontrar o Papai Noel e vou pedir para ele uma namorada de presente de Natal! Porque eu sempre quis ter uma namorada! O Papai Noel caiu da chave! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Papai Noel chegou! Oi, Papai Noel! Como o senhor está? Tudo bem? Ah, eu como... Não como você, mas gostaria! Eu estou bem, rapaz! Oh, legal! Olha só, Papai Noel! Eu estou aqui para te pedir um desejo no dia do Natal! Um presente! Ai, que bom presente! Você sabia que agora eu não estou crachando? Ai, que legal! Graças a Deus, Papai Noel! E agora eu posso fazer várias coisas! Que legal! Olha o Papai Noel fazendo abdominal! Fazendo quadradinho de oito! Esse daqui é o quadradinho de oito! Ai, o quadradinho de oito eu estou imitando a rena! Oh, legal! Oh, Papai, você pode me dar uma namorada de Natal? É claro que eu posso dar uma namorada! O que você quiser! Eu posso até... Como que eu posso dizer? Te dar um nariz vermelho igual o da rena! Sabia que o nariz da rena é vermelho? Oh, não! Não! Eu nem tenho um nariz, Papai Noel! Olha para mim! Eu sou um rato e eu vou te ver! Então, por isso mesmo! Eu posso te dar um narizinho, rapaz! Mas espera aí! A sua namorada aparece aqui! Só que você vai ter que esperar até o dia 25! Ah, não, Papai! Eu preciso da minha namorada para hoje! Eu tenho que perder o Papai V! Eu sou o Beveu, Papai Noel! Beveu? Você é... O que é? Ah, eu não sei o que é isso! Na minha terra não tem isso! Porque Papai Noel é pegador lá! É... Então eu vou trazer sua namorada! Só que vai ter consequências! Porque vai ter que ser um adiantamento! Ah, tá bom, Papai Noel! Depois eu pago com juros o seu presente! Sai de calma, vagabundo! Que isso, Papai Noel é malvado! Tchau! Tchau, Papai Noel! Obrigado! Olha, Papai Noel deixou as renas de lado e agora ele é moderno! Galera, olha só que loucura! Parece que o Hugwug no vídeo de hoje vai dar o seu primeiro beijo na sua namorada Missy Kissy! Wissi! Então, galera, vai deixando seu joinha aí no vídeo se você está curtindo essas histórias junto com o Hugwug E esse clima natalino que eu estou tentando trazer aqui no canal Brick Games para vocês Lembrando que tem três vídeos todos os dias super engraçados e incríveis para vocês se divertirem aqui, beleza? E também confere o canal dos meus amigos que é a Gastagang! É a maior grupo de youtubers de GTA V da América Latina, galera! Então, mano, vocês vão amar assistir os nossos vídeos, beleza? E outra coisa, galera! Comenta aí embaixo um emojizinho de beijo! Para eu dar um coraçãozinho no seu comentário! Então, agora, bora ver o que o Hugwug vai fazer! Ah! Ah! Uau! 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 Ai! Acabei de chegar nessa cidade para bater a... Oh, meu Deus do céu! Que helicóptero mais feio! Cheguei nessa... Ah! Ah! Desgraça! Cheguei nessa cidade para fazer a minha missão! Fui criada para beijar o Hugwug! Ah! Cadê ele? Kissy Missy quer um beijinho bem gostoso! E um abraço quentinho! Hugwug! Cadê você, meu filho? Eu já sei! Eu vou encontrar ele para cá! No meio da uma! Hugwug! Ah! Abre meu bar! Ai, meu Deus do céu! Cadê o Hugwug? Hugwug! Vem me dar abraço quentinho! Vem, 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 meu amor! Vem, 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 vem! Ai, que legal! Tá, a cidade parece que está bem pacata no dia de hoje! Mas nada da minha namorada ainda para eu dar um beijo! Uau! Pocorinha! Pocorinha! Essa bicicleta está estragada! Merda! Vou quebrar tudo! Vou quebrar tudo! Vou quebrar tudo! Ah! Ei, 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 ei! Quem é você? Missy Kissy Wissy Wissy Widen, Wonka! Hugwug, meu amor! Ai, como eu estava com saudade! Ai, eu também estava morrendo de saudade de você! Eu não vi a hora! O que está acontecendo, amor? O que está acontecendo? Olha só! Para você ter uma noção! Para você ter uma noção! Eu pedi para o Papai Noel te trazer de presente de Natal para eu te dar um beijo! O quê? Graças a Deus! Até que enfim eu vou tirar as tenhas de aranha da minha boca! Epa! Epa! Nossa! E como eu sou um brinquedo eu nunca... Uau! Mas antes, meu amor! Vai ter que ser romântico! Eu preciso que você me leve para a praia para a gente dar abraços quentinhos! Mas está tudo nevando aqui no GTA 5! A praia deve estar uma friaca que dói! Eu acho melhor eu te levar para um lugar mais aconchegante! Não sei! Quer me levar para onde, rapaz? Para o esgoto? Ah! O esgoto é um bom lugar para nós, já que nós somos super vilões! O que você acha? Só que eu vou atrás! Sim! Seria legal! Você acha que eu sou o Uber? Ou Missy Kissy Whisky 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 Whisky? Ah! Você é o Uber da sua língua na minha boca, rapaz! Olha só! Nossa! Não é muito linda! Galera! Parece que o Huggy Wuggy está todo bobo com a Missy aqui no carro! Ah! E fala para mim, Missy! O que você tem feito no mundo? O que eu tenho o quê? Feito! Ah! Eu tenho... Eu tenho feito várias coisas! Ah! Eu tenho... Eu fui criada esses dias, então eu sou uma boneca que nunca aproveitou o mundo! Ah! Entendi! Vou te levar para aproveitar, então! Vamos lá para o lugar super romântico! Vamos! Vamos chegar, meu amor! Cadê o esgoto? Não é o esgoto, não! Eu te levei para um lugar romântico! O esgoto é chato! Ih! Meu Deus! Esse lugar está estranho! Está parecendo um lugar de tizova! Não, lógico que não! O lugar é lindo! Prontinho, chegamos! Vem cá! Graças a Deus, Huggy Wuggy! Agora! Nós podemos acabar... Ah! Quase que fechou o portão em mim, filho! Calma, meu amor! Nós vamos subir nessa escada e nosso beijo romântico vai ser em cima do telhado! Ai, que delícia! Eu estou... Sabia que eu estou sentindo cheiro de comida e eu estou com fome! Ah! Eu comi muita coisa e você vai beijar a minha boca, então você vai sentir o gosto de tudo! Ai, que delícia! Nunca leve uma garota para jantar! Leve para beber um drink! Porque senão ela vai encher a barriga no jantar e não vai conseguir te beijar! Ai, ai, então por isso que eu sempre levo as meninas para beber um todinho no fim de semana! Hum, top! Mas, ó, tem uma criança que eu conheço que ela bebe todinho com esse carro fresco pra caramba! Ah, é o Heitor! Eu sei, é o filho da G, nossa amiga! Vem cá, ó! Isso! Eu quero te dar um primeiro beijo! Vem, Missy, Missy, Missy! Ai, estaciona sua língua na minha boca! Vai! Vamos lá, vamos lá! Nossa! Que beijo incrível! Eu achei que ficou cocunda! Que isso, meu amor! Cuidado, amor! Não cai, não levanta! Que maneiro! Eu adorei essa animação! Ai, peraí, peraí, peraí! Que tá doido nas costas! Ai, peraí, tô me arrumando! Agora eu vou botar... Não vai cair lá embaixo! Não vai cair lá embaixo, hein! Ah, não! Pronto, pronto! Eu tô bugada, eu tô bugada, amor! Eu acho que é porque eu fui criada... Ai, droga, ela deu um beijo! Ela vai embora agora! Droga, 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 droga! Burra! Cadê? Ai, droga! Ai, não tô conseguindo cair, não, amor! Nossa, Deus! Eu consigo, ó! Ah! Missy, quem é isso? Não, meu amor! Ah, tô dentro, tô dentro! Ah, ela sumiu! Galera, logo no dia em que o Hugwug dá o seu primeiro beijo, a sua nova namorada já some! Tadinho dele! Deve ser triste ter uma vida assim, né, pessoal? Bom, mas o vídeo vai ficando por aqui! Eu espero realmente que vocês tenham se divertido com essa bagunça que a gente fez aqui hoje, beleza? A gente faz várias brincadeiras super divertidas todos os dias aqui no GTA, velho! E são sempre vídeos muito engraçados! E eu dou muita risada e eu me divirto muito com isso aqui! Então eu queria agradecer a todos vocês que acompanham o canal aí! E deixam fazer isso tudo ser possível! Então, tamo junto! Até a próxima! Deixe seu joinha e assista a todos os outros vídeos do canal Brick Games! Porque tem mais de 1.200 aventuras super legais pra vocês darem muita risada e curtirem bastante! Então, tamo junto! Valeu, falou e... Uhuuu! Uhuuu! Tchau!